Uma vez que você entendeu o que é a fragmentação de memória, é importante saber que existe uma estratégia para que a gente arrume as coisas, né? Então, naquele exemplo que nós tínhamos, onde a gente tinha aqui um programa vermelho carregado, eu tinha aqui um programinha azul carregado e tinha um programinha aqui amarelo carregado, né? E aí depois eu vim aqui e apaguei o meu programa azul. Ficou um espacinho aqui, né? E vamos supor que isso aconteceu mais de uma vez, né? Aí eu tive aqui uma fragmentação, opa, não pegou aqui a canetinha, bora lá. Então eu tive uma fragmentação aqui ainda maior, né? Tive um espaço aqui maior ainda, tá? E eu preciso agora ajustar isso tudo, preciso organizar minha memória. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar a memória que eu tinha aqui em cima, né? Jogar ela, toda esse carinha aqui, aqui para baixo, né? E aí depois eu arrumo, né? Eu trago novamente aqui o meu amarelo, né? Eu organizo o meu amarelo puxando ele todo aqui, uma posição para cá, né? E, ou duas, né? E aí na sequência eu coloco aqui a minha verde aqui em cima, tá bom? Para ocupar esse espaço que eu não tinha aqui. Eu começo ele a partir daqui e volto a minha vermelha lá para o começo. Então, esse é um trabalho de desragmentação, tá? Eu pego tudo que eu tenho de espaço vazio e reorganizo de forma que vai acontecer o que é no final das contas, né? A gente vai ter aqui, deixa eu limpar aqui as minhas setinhas cinzas, vamos lá, limpar tudo aqui. Aí como que vai ficar no final das contas? A gente vai ter aqui o nosso programa azul na sequência aqui, né? Vamos supor que estava ocupando ali um, o nosso amarelo aqui ocupando três, né? E o nosso verde ocupando três. Então, eu volto a ter aqui o meu espaço totalmente consumido, sem fragmentação, sem nenhum espaço vazio entre um programa e outro, tá? Só que esse processo de desragmentação, como eu tenho que pegar o programa de uma região, jogar em outra, para desalocar, né? Fazer o cálculo, ajustar ali, né? Para ficar tudo em linha, bonitinho. O que acaba acontecendo? Os meus programas, eles ficam inacessíveis enquanto eu estou fazendo isso. Então, eu tenho uma pisada do breque ali. Ninguém mais responde, né? Nenhum daqueles programas envolvidos responde até eu finalizar a minha desfragmentação. É por isso que isso não acontece sempre, acontece com uma baixa frequência, tá? Acaba sendo ali uma thread de baixa prioridade, né? Um processamento de baixíssima prioridade, que com base em inteligência artificial também, né? Ele fica monitorando ali e fala, poxa, está num momento que ninguém está utilizando, vou ter um gap aí, uma janela de tempo para fazer a desfragmentação. Aí o próprio processador faz isso para a gente. Tudo bem? Algumas vezes o próprio programa, tá? O próprio compilador faz isso para nós também. Então, por exemplo, um garbage collector, ele pode, em um determinado momento, né? Depois que ele fez todo um trabalho ali de limpeza de memória, acionar o processador falando para fazer uma desfragmentação, tá? Essa inteligência pode estar do lado do programa. Isso pode acontecer também a nível de sistema operacional, quando ele percebe que não tem mais espaço, vai começar a ter problemas de travamento, de alocação de outros programas. Ele vai lá e aciona, né? O processador para fazer essa desfragmentação. Isso acontece também, tá bom? E aqui existem muitas outras estratégias de alocação de memória. Por exemplo, a fragmentação interna, que é a redonda, né? Se você tivesse ali 80 megas, ele já aloca diretamente 100 megas ali para garantir que aquela aplicação vai rodar sem precisar ter problemas de fragmentação de memória. Existe o alocador SLAB, que ele trabalha com cache, né? Cacheamento também, para evitar esse problema de fragmentação. Existe um outro tipo de alocador, o alocador Bud, que trabalha ali com a alocação binária, tá? De forma que ele sempre duplica, né? Para evitar ali fragmentações também, entre outros. Mas o importante mesmo aqui é você entender como funciona a memória e como funcionam as principais estratégias de alocação de memória e os problemas que a gente tem relacionados ao principal deles, que é a fragmentação de memória.